Olá, esse é o curso de métodos numéricos, a aula 11. Nessa aula nós trocamos o assunto, começamos a falar de sistemas lineares. Bom, o que examinaremos nessa aula especificamente é a discussão do que é um sistema linear e os fundamentos para trabalhar com sistemas lineares, quais são os conceitos matemáticos necessários. Nós vamos destacar alguns, como espaço vetorial, matrizes e linearidade. Que está no nome do tópico. Bom, um sistema linear, tem aqui novamente uma referência da Wikipedia. Um sistema linear, ele envolve n variáveis, número finito de variáveis, e um número finito de equações, em geral, deve ser de mesma quantidade de número de variáveis. Então, n variáveis, n equações e essas equações têm que ser lineares. Bom, o que são essas equações? O que significa uma equação linear? A gente vai discutir, bom, vamos começar com exemplos. Tem aqui uma primeira equação bastante simples, 0x igual a 4, x então é incógnita. Nesses dois primeiros exemplos eu tenho uma única variável, uma única equação, e aqui é 3x igual a 4. Bom, aqui eu tenho uma única equação com duas variáveis, dessa vez 2x mais y igual a 2. Bom, aqui já aparece alguma coisa, se eu definir o conjunto de solução do sistema de equações, da equação linear, dessa equação, seja x o conjunto de soluções. No caso, para essa primeira equação, o conjunto solução, portanto, é vazio. Ou seja, não existe sequer um único elemento, de tal forma que 0 vezes ele dá 4. Bom, portanto, isso aí é um conjunto vazio, é um sistema como sistema indeterminado, impossível, solução impossível. Por outro lado, o segundo sistema aqui tem solução, portanto, o conjunto de soluções não é vazio. E nesse caso, mais ainda. Além de existir a solução, uma outra característica interessante para problemas matemáticos é que a solução é única, então não existe outra. E, ao contrário, eu posso eventualmente ter soluções múltiplas. No caso, se eu tiver mais do que uma, eu tenho uma infinidade delas, que é esse caso aqui. E o conjunto de soluções para essa terceira equação, ele é desse tipo aqui. Basta pegar qualquer número real x e associar ele como o segundo elemento, eu tomo o 2 menos 2x. Bom, isso aí significa que substituindo esse valor 2 menos 2x aqui no y, eu tenho exatamente 2. Bom, portanto, qualquer elemento do R2 dado por essa expressão é uma solução do sistema. Bom, aqui no caso, aparece mais um conceito que a gente vai precisar discutir, que é o espaço onde a solução está, o conjunto dos pontos solução também. Bem, continuando, então, o que é o sistema de equação é, basicamente, reunir um conjunto dessas equações. Mas aqui está uma referência para a equação linear, e aí a gente ainda tem a questão da razão do nome linear. Aqui já apresento uma generalização, a forma geral, então, eu tenho aí n variáveis e tenho n equações. Então, eu tenho aí um vetor linha que multiplicado por esse vetor coluna x, tem que dar um certo B1 e assim por diante. Na representação matricial, então, eu posso simplificar colocando dessa maneira. Coloca aqui como uma tabela, uma matriz. Então, a matriz A vezes o vetor coluna x é igual ao vetor coluna B, e a representação, então, da solução desse problema fica nesse formato. Um elemento x é solução, c e somente c, ele for um elemento x de tal forma que A de x é B. Então, isso é um sistema de equações lineares, e voltamos à questão da linearidade. Bom, por que linear? Bom, eu posso fazer uma pequena transformação. Eu poderia transformar essa equação aqui, A de y é igual a B, como sendo A de y menos B igual a zero, e poderia escrever isso na forma matricial. Eu posso usar o B como sendo uma coluna, aqui eu tenho uma nova matriz, digamos uma matriz B grande, e as variáveis, no caso aqui o y, e no caso eu tenho alguém já definido. Bom, e aí igual o vetor nulo, bom, esses sistemas são equivalentes, e aí é fácil verificar que isso aqui é uma transformação linear, seria uma transformação linear. Então, se eu definir uma transformação em dois conjuntos aqui de variáveis, um vetor z e, no caso, um escalar w, como sendo A de z, B de w, isso aí é exatamente uma transformação linear. Bom, então passamos a precisar discutir, lembrar, na verdade, vocês já viram, o que é uma transformação linear, o que é uma transformação linear. Bom, outra curiosidade, se eu tiver duas soluções quaisquer aqui do sistema linear, seja z e y, dois elementos do conjunto de soluções, do conjunto x grande, toma quaisquer escalares alfa e beta que soma a unidade. Então, são escalares, são elementos do R1. Bom, então, z e y satisfazem as equações lineares do sistema, a de z é B, a de y é B. Daí nós tiramos, nós podemos fazer a seguinte observação. O que é a transformação A aplicado em uma combinação de z e y pelos escalares alfa e beta? Bom, isso é uma combinação linear. A gente vai discutir também esse termo, então, a seguir. Então, eu faço uma combinação linear de z e y por alfa e beta. No caso aqui, a matriz A vezes esse cara. Bom, a matriz A vezes aí uma soma de vetores é a matriz vezes cada vetor, a soma dos produtos. e, por outro lado, A de z é B, então, eu substituo. A de y é B, então, fatoramos aí, colocamos em evidência o alfa mais beta. E aí eu tenho que o A da combinação, a transformação aplicada à combinação de x e y é alfa mais beta de B. Mas alfa mais beta, por hipótese, é a unidade, portanto é B. Ou seja, eu acabei de concluir que, dadas quaisquer duas soluções z e y, se eu fizer uma combinação linear dessas duas de tal forma que os parâmetros da combinação somam a unidade, a combinação deles também é a solução. Bom, então, para finalmente entendermos completamente o conceito de equação linear, a gente precisa entender, então, a transformação linear, lembrar, na verdade, o que vocês já viram, transformação linear. E transformação linear é uma aplicação que trabalha em um espaço vetorial de origem e vai até um espaço vetorial resultante aí. Bom, eu vou falar logo que esse aqui vai ser o domínio, esse aqui vai ser a imagem. Então, para isso, precisamos relembrar primeiro o que é, então, um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial, o que é? Resumidamente, eu poderia dizer que o espaço vetorial, ele é fechado em relação à soma, se eu somar dois elementos, pegar dois elementos do conjunto, somá-los, eu continuo no conjunto. E se eu multiplicar um elemento desse conjunto por qualquer escalar, por qualquer elemento alfa real, eu continuo também nesse conjunto. Então, eu estou generalizando e escrevendo dessa maneira. Pegando quaisquer escalares alfa e beta e quaisquer dois elementos, é necessário, se E é espaço vetorial, é necessário que essa combinação linear dos elementos pertence ao conjunto alfa de x mais beta de y pertence ao conjunto E. Nesse caso, ele é um espaço vetorial. Então, transformação linear é uma transformação que opera num espaço de partida, indo até um espaço de destino, de E1 até E2, e ela precisa respeitar também uma operação desse tipo aqui. Significa que, se eu aplicar a transformação na soma de elementos, isso coincide com somar as transformações. E, da mesma forma, se eu aplicar a transformação num elemento multiplicado por um escalar, tem que coincidir com o escalar vezes a transformação. Isso também está indicado aqui de modo resumido numa única expressão. Então, eu estou fazendo aqui o escalar vezes o elemento, só que já somando com outro elemento. Então, a transformação dessa combinação linear é alfa da transformação do primeiro mais beta da transformação do segundo. Então, isso é uma transformação linear. E aí, é fácil verificar que uma matriz operando em cima de um elemento, de um espaço vetorial, definindo isso como transformação, isso é linear. Mas ainda, no RN, no espaço de dimensão finita, todas as transformações lineares poderiam ser caracterizadas por matrizes nesse formato. Então, uma transformação desse tipo, a transformação da combinação desses elementos é a matriz aplicada aqui, distribuindo alfa de A de x mais beta A de y, que, portanto, é alfa da transformação mais beta da transformação, portanto, é uma transformação linear. Então, o outro conceito que aparece aqui é o conjunto de chegada da transformação, que é a imagem. Então, a imagem de uma transformação são todos os elementos que eu consigo alcançar no E2, a partir dessa transformação, eu poderia escrever dessa maneira. São todos os elementos do espaço de chegada, de tal forma que existe um elemento no domínio que atinge esse elemento a partir da transformação. Ou seja, o x é uma pré-imagem do y. Um exemplo, se eu tomar aqui uma matriz A definida 2 por 2, definida dessa maneira, 2, 1, 4, 2. Bom, então, eu estou trabalhando R2 em R2. E, no caso, fazendo aí a transformação em um elemento, do R2, x1, x2, ele vai ser elevado a um elemento desse tipo. O dobro da primeira componente mais a segunda componente, 4 da primeira componente mais 2 da segunda componente. E aí eu vou examinar um pouco o que é a imagem dessa transformação. Bom, são elementos desse tipo, y1 e y2, de tal modo que y1 tem que ser 2 de x1 mais x2, e y2, isso aqui, para algum x1, x2 do R2. Bom, mas aí observa-se o seguinte, 4x1 mais 2x2 é exatamente o dobro disso aqui. Portanto, o y2 pode ser reescrito como o dobro de y1. Então, os elementos dessa imagem são do tipo algum escalar, alfa, e 2 alfa. Ou seja, a imagem por essa transformação é algo desse tipo. Então, deve ser uma reta. Fazendo aqui só uma verificação, é interessante colocar a mão na massa, verificar realmente, fazer algumas operações, algumas contas, colocar alguns exemplos. Aqui no caso, eu peguei aqui um elemento 2, 4, ele está naquele formato alfa, 2 alfa, basta tomar aí o alfa igual a 2. Então, o alfa e o dobro do alfa, 2 e 4. E aí é fácil verificar que a pré-imagem desse cara, uma das pré-imagens desse cara aí, pelo menos, poderia ser 1, 0. Então, a matriz A vezes 1, 0 dá exatamente o 2, 4. Então, de fato, esse elemento pertence à imagem. E está aqui uma representação, então, gráfica da imagem. Bom, está aqui. À esquerda seria o domínio, e todos os elementos aqui do R2 estão sendo encolhidos, enxugados e sendo levados a uma única reta de inclinação 2. Outro conceito interessante é o conceito de combinação linear, bastante útil. A combinação linear de N elementos do espaço R e M, escrever, colocar quaisquer ponderações, alfa 1, alfa 2 até alfa N, isso é uma combinação linear. Então, o Y é uma combinação linear desses N elementos, C e somente C. Existia aí uma ponderação com N componentes, o mesmo número de elementos aqui do conjunto de vetores, de tal modo que, combinando esses elementos com essas ponderações, eu chego exatamente no Y. Ou seja, esse seria aí a pré-imagem desse Y. Aqui tem uma referência também de combinação linear. Se você não se lembra, por favor, verifique. E, a partir de combinação linear, aparece o conceito essencial de dependência e independência linear. Bom, está claramente relacionado com o curso de álgebra linear, geometria e vetores. Então, está aqui. Seja ser um conjunto dado por N vetores. Se existir alguma coluna nesse conjunto C, de tal forma que essa coluna possa ser reescrita como combinação linear das demais, então é dito que esse conjunto C, esse conjunto de vetores coluna, colunas são linearmente dependentes. Caso contrário, ou seja, se não existisse sequer um elemento aqui que pode ser reescrito, recuperado como combinação linear dos demais, Então, esse é um sistema de colunas, um conjunto de colunas que é linearmente independente. Bom, vocês devem se lembrar que isso está associado com o tamanho do espaço. Bom, naquele caso anterior, eu tinha que as colunas da matriz A, 2, 4 e 1, 2, são LD. Por isso que diminuiu aqui a dimensão do espaço da imagem. Então, outro resultado que nos interessa é determinante associado à independência ou dependência linear de colunas que definem uma matriz. Então, tem um resultado bastante importante da álgebra linear que diz que o determinante de uma matriz quadrada é diferente de zero, sei somente se as colunas que definem essa matriz são LI, são linearmente independente. Bom, isso demanda aí revisar mais um conceito, que é o conceito de determinante. Então, vamos lembrar o que é determinante. Bom, determinante é um somatório de um produtório, se você se lembra e tem uma pequena complicação aqui. Eu estou, basicamente, isso aqui são, eu estou falando, então, do determinante de uma matriz quadrada de ordem N. Então, eu tenho aqui o produtório, são N parcelas. Esses elementos são representantes da matriz, são representantes de linha coluna. Então, esse produtório que define aí o determinante é escolher em cada linha e em cada coluna um único elemento. Por isso que aparece aqui esse P redondo aqui, que é o conjunto das permutações de 1 até N. Ou seja, existem tantas parcelas para esse produto quanto existem de possibilidades de combinar os N primeiros naturais. porque eu preciso pegar um representante de linha e um representante de cada coluna. Existem aí N fatorial possibilidades. Bom, tem aqui um apontador para mais informações. E aí, então, esse cômputo, se eu for fazer diretamente pela definição, ele é bastante demorado. Ele deve ser da ordem de N fatorial. Eu tenho N fatorial produtos, então, eu tenho aí uma complexidade da ordem de N e N fatorial. Para N grande, isso aí é praticamente inviável. É só fazer alguma conta aí, pegar um N igual a 65, dá um número monstruoso, não temos tempo de computar. E aí, eu relembro uma outra coisa lá do ensino médio, ainda que a regra de Kramer para determinar a solução de sistemas lineares. A regra de Kramer diz que cada elemento X de I é obtido como determinante de uma substituição do lado direito, do B, na coluna I. Então, calculo o determinante dessa matriz transformada dividido pelo determinante da matriz. Bom, eu tenho N variáveis, eu tenho que calcular esses N determinantes mais esse determinante aqui. E se eu calcular pela definição cada um deles, eu tenho o custo aí de N vezes N fatorial. bom, é inviável computar isso aí. Tem aqui também o apontador para a regra de Kramer. Então, esse método para determinar a solução de sistemas lineares é inviável. Ele pode ser interessante para uma matriz 2 por 2, mas na prática para N grande ele é inviável. Nós temos que achar uma solução melhor. Isso vem nas próximas aulas. Então, nessa aula nós vimos aí o que é um sistema de equações lineares, os fundamentos necessários para entender o que é uma equação linear, espaço-transformação linear, vimos combinação linear e o conceito muito importante de independência ou dependência linear e um exemplo de solução de sistema linear a partir da regra de Kramer que usa determinante. Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri